Bom dia aí galera Salo Ribeiro aqui ó Direto de Lisboa, Portugal Comecei a participar do grupo aí de vocês aí Um forte abraço pra cada um aí Mostrar um pouquinho aqui da Da mecânica portuguesa aqui ó Mecânica europeia né Aqui ó 2007 Aqui é ópera mas é o mesmo Chevrolet Um Corsa 1.3 a diesel Ó, vou mostrar aqui o carro Olha lá ó, Corsa É ópera mas é o mesmo Chevrolet Quem conhece aí ó Fiat Strada 1.9 a diesel E pra sacanear o som de qualquer Produtor rural aí ó E aonde é feita Vai aqui Deixa eu focar aqui ó Ó Olha aí Indústria brasileira Produz aí no Brasil e manda pra fora E nós fica sofrendo aí nessa gasolina e no etanol Um carro desse aqui 1.3 Faz 4 litros A cada 100 quilômetros Então 25 por 1 Entendeu? 25 quilômetros por 1 litro de diesel Tem que mudar um pouco essa legislação brasileira nossa aí Falou, um abraço pra cada um aí Boa semana pra todos E aí